É necessário uma força interior para seguirmos todos os dias. Seguir um caminho é exigir o máximo de nós mesmos com fé para superar nossas dúvidas. A coragem que vem de Deus é o que nos faz fitar os olhos em nossos sonhos e trabalho. Dia a dia, a coragem nos faz vencer. Deixamos de lado tudo o que o mundo oferece e seguimos. Rumo à educação dos nossos filhos e, consequentemente, das nossas crianças. A Escola Espaço Livre quer o melhor buscando qualidade, educando crianças e desenvolvendo as pessoas para a vida. Assim, surgiu a nossa nova unidade. Queremos ter este nosso crescimento consolidado, porém mantendo a nossa excelência na educação. Para nós, o cuidado e o encantamento estão a todos os momentos refletindo o amor. Afinal, quem ama, cuida. Queremos que seus filhos se sintam cuidados por nós, da mesma forma que são cuidados por vocês. Este valor se estenderá à nossa nova unidade, que vai refletir tudo o que somos até hoje. A Escola Espaço Livre quer o amor. 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 Legenda Adriana Zanotto